Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E pessoal, hoje eu estou aqui no PKXD porque foi desbloqueada uma nova ilha, é isso mesmo, a ilha do Glider Rings, é isso mesmo, então bora lá. Mas antes eu quero ver se já liberou aqui pra eu subir nessa torre maravilhosa. Então antes que eu suba na torre, vão deixando bastante like aí nesse vídeo, vai deixando bastante like, porque o vídeo vai ser muito divertido e a gente vai descobrir várias coisas legais. Vamos ver se a torre vai estar liberada, se a ilha vai estar liberada e como vai estar liberada né pessoal, eu já vi ali que vai ser muito top, muito top mesmo. E pessoal, inscreva-se, ó ainda não está liberado 100% aqui a torre não hein, mas dá pra gente subir, mesmo assim dá pra gente subir. A gente vai pegar um power up daqui a pouco pra subir aqui na torre hein pessoal, então vai, vamos correr para o centro porque temos uma nova ilha, é isso mesmo. Deixa eu pegar mais bolinhos porque eu quero uma figurinha bem legal, então cadê, cadê, opa, o que que tá vibrando aqui, que é isso, bolinho, bolinho tá vibrando. Vamos ver, olha só aqui em cima pessoal que já liberou a nova ilha, a nova Glider Rings, eu ganhei uma calça bem legal, a próxima vai ser uma luva e o que que vai ter mais pra frente? Vai ter muito mais coisas, muito mais coisas, então bora, bora, bora que eu tô muito emocionado pra me pegar, olha aqui pessoal, já tá liberado os dois teletransportes para você se divertir em todas as ilhas aqui do PKXD. E eu quero ir pra essa ilha aqui ó, que é a ilha Glider Rings, nossa é o robozinho, uau você subiu até aqui, que tal então aproveitar as correntes do vento e ainda por cima matar a saudade de um dos minigames mais loucos de todos, é hora de se jogar no Glider Rings, novamente, ativa o voo antes de pular da plataforma e divirta-se. Caraca pessoal, olha aqui ó, o que que tem aqui ó, ilha do desafio, tem alguma coisa aqui em cima, era pra mim ter pego, sabe o que, um power up, porque eu vi alguma coisa ali em cima ó pessoal, será que é aquela velinha que a gente tem que pegar também, pra completar? Eu não sei, mas eu quero ir, vamos lá, Glider Rings, Glider Rings, Glider Rings, vamos ver o que que a gente tem que fazer ó, tem um, tem um, tem um... Ira Vinícius, como assim? Ira Vinícius fez 41 segundos, meu Deus do céu, ah lá ó, é a vela que a gente tem que pegar pessoal, bora que bora, bora que bora, vamos aqui ó, ai não, já fui errado, não acredito, Caraca, eu gostei dessa mochila, olha, ela azulzona, caraca pessoal, e agora? Meu Deus do céu, eu fui erradaço, fui muito errado, bora de novo, bora de novo, que eu quero tentar mais uma vez, bora, 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 vou subir aqui em cima, e também pessoal, eu quero pegar muito, eu quero pegar aquelas velinhas pra me ganhar uma figurinha né pessoal, como é que eu vou terminar a corrida assim ó, bora, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir, passei por um, Cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro? O outro tá ali, caraca, é muito grande, eu não acredito, caraca, eu não sabia que ele tinha todo esse tamanho aqui, meu Deus, nossa, a gente tem que ser muito rápido, não tô acreditando nisso, não tô acreditando nisso, Nossa, tem que ir até lá embaixo, caraca, tá muito grande pessoal, a corrida agora, glider rings, será que acaba onde? Será que tem uma plataforma, alguma coisa do tipo que acaba? Tem que vir pra cá agora? Meu Deus, não é no céu não né, ahhh, tá, a plataforma tá aqui em cima pessoal, nossa, caraca velho, tá, vamos tentar mais uma vez, porque dessa vez eu vou conseguir, e eu vou ser muito rápido mesmo, além de pegar também as velinhas, Porque a gente tem que fazer, completar uma figurinha bem top né pessoal, eu ainda não peguei, tem muita coisa que eu preciso pegar, aí pra mim, completar todas as figurinhas, eu não quero deixar escapar nenhuma pessoal, sério, Por que que você escapar, como é que você vai fazer de novo? Não vai conseguir né, ó, por exemplo, esse brigadeiro aqui ó, tenho que pegar, tenho que pegar muitos brigadeiros ainda velho, caraca, então bora, 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 dá pra subir lá pra outra ilha, aqui também, por essa ilha pessoal, Você não precisa ir lá no portal de novo ó, só você vir pra cá, ó lá, o cara, o menino tá fazendo aqui ó, e pessoal, depois eu vou ensinar um bug bem legal pra vocês, então não se esqueçam de ativar o sininho, Porque hoje ainda tem um vídeo bem legal de bug, que eu vou ensinar pra vocês como subir no sol sem armadura alguma, é isso mesmo, então ativem o sininho, porque tem vídeo todos os dias, dois vídeos por dia hein pessoal, Um de tardezinha e outro de noite, beleza, então é muito importante aí vocês ativarem o sininho pra ver todos os vídeos aqui do canal, beleza, então bora, 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 começar, que dessa vez eu vou ir muito bem, Dessa vez eu tenho certeza que eu vou mandar muito bem, deixa eu ver pra onde foi, pra cá, pra cá, pra cá, é, vou ter que pular aqui pessoal, não vai ter jeito, pula pra cá, pula pra cá de novo, boa, Vem pra cá, a caça aos ovos também já vai começar daqui a pouco, deixa eu pausar aqui, pra me correr, vou pular, boa, fui pra cá, e agora eu vou pra lá, e pessoal tem que ficar esperto, Porque tem que passar ali ó, tem que pousar naquela plataforma, então a gente tem que ser muito rápido mesmo pra pousar na plataforma, 35, vou bater o recorde aqui do pessoal, eu acho que eu vou bater o recorde, 38 segundos pessoal, 38 segundos, caraca, e o recorde do pessoal foi qual, será que, ah, meu glider saiu, ó pessoal, o glider saiu, mano, então bora, bora lá pra ver, Eu quero ver se eu consegui bater o recorde ou não, aqui do pessoal, hein, porque, ó, não foi fácil não, hein, eu errei algumas vezes, mas, eu acho que eu fui muito bem, eu acho que eu fui muito bem, Cadê, eu tenho que entrar no portal certo, o portal certo é esse daqui que é o portal do glider, vamos ver se eu fiquei em primeiro lugar, cadê o ranking, cadê o rankingzinho, tá aqui, Não, tá aqui não, tá ali, tá ali atrás, ó pessoal, vamos ver se a gente conseguiu ficar em primeiro lugar, e Fidelis, Y, T, em primeiro lugar, com 38 segundos, olha, o Fabrício foi muito perto, hein pessoal, Mas, ó, deixa eu tentar pegar aqui as velhinhas, cadê, deixa eu trocar minha roupa, deixa eu ver se tem uma roupa de, tem essa daqui, ó, tem essa daqui que também pode me ajudar aqui, ó, boa, Pra pegar as velhinhas, porque, pessoal, essas velhinhas são muito importantes aí pra você ganhar uma figurinha, muito importante mesmo, quer ver, ó, deixa eu mostrar pra vocês, cadê, aqui, ó, Esse daqui é quando você completa todos os objetivos globais, aqui é dos bolinhos, que eu tenho que pegar também bastante, aqui são dos docinhos, ó, tem que pegar bastante também, e aqui também são das velas, tá vendo, E as velas são pouquíssimas velas, então, a gente tem que aproveitar pra pegar todos os dias, antes que o evento acabe, e a gente fique sem a nossa figurinha, deixa eu ver se tem mais alguma por aqui, escondida, né, Porque senão a gente pode perder essa grande chance, eu não vi também se eu completei ali, né, geralmente aparece se você completa a quantidade por dia, por exemplo, o docinho, se eu não me engano, são 10, e o bolo são 15, Aqui eu acho que são só 5, pessoal, então se você pegar todos durante 3 dias, você completa, então é isso, pessoal, deixa eu tirar uma foto bem legal aqui, deixa eu tirar uma foto bem bacana, Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, se quiser fazer, jogar comigo aqui, fazer parte do meu clube do Fidelis, É só apertar no botãozinho seja membro aqui do canal, beleza? Então eu tô indo nessa, falou e fui! Abraço, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.